E fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Motorola One Macro para fazer o teste no Free Fire, beleza? As configurações estão na tela aí, ele setou Ultra. Vou ativar o FPS Auto e a sensibilidade está aí na tela para vocês. Galera, vou estar chamando o Thiago, que é o dono do aparelho. Ele comprou e se deu para me gravar, beleza? Espero que goste do vídeo, galera. Não se esqueça de deixar aquele likezão no vídeo. Você que é novo aqui, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Galera, fui. Bom vídeo para vocês. E aí? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau? Tchau, 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 tchau. vai pornê vai 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 junta O cara deu um soco aí, é em mim. Tá aí por que o cara deu? Tá aí o cara deu. Já era pra mim. Tá aí por hoje, hein? Vai chegar pra cá. Vou pegar essa dor aqui. Olha aí. Eu matei um kit, aí eu roubei, quer dizer. Só que eu tô sem bala. Tem, tem. Lá dentro da casa amarela. Tô sem nenhuma bala. De que? P40. Tem? Tem. Vem cá comigo. Tá sentindo a energia? O cara tá vindo aqui com medo, é tua, hein? Dropa o bala, dropa o bala. Aqui, ó. Não sei que arma aqueles caras tinha lá, Thiago. Eu vim pra páquio aqui, eu vou lá ver, peraí. O cara tá aqui, Adriel, ó. Vem comigo. Tô aí. Aqui, Adriel, é um tiro. Pode vir. Eu garanto pra aqui que é um tiro. Vai jogar com o VSS e... Eu peguei e nem vi, então. Calma aí que eu vou arreitar, peraí, peraí. Calma aí que eu vou arreitar. Peraí, peraí. Pode vir. Peraí. Não, porque, ó. Peraí. Peraí, é um tiro. Peraí, 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 peraí. caramba, vou ajeitar meu loot aqui e... aquequei, sim sim che boi, e sim bishmukravali, aquequei veloxikeri E aí me Eu e aí e aqui ó e escutei não né e aí 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 é Ainda bem O que é que você está? Não é O que é que você está? Vem, está É amor É o que é o cara ele tem a vida não e a pistolinha de dia mas tem uma espécie de bem bem com o direito direito Eu vou deixar no gelo aqui, olha ele, doze não, moleque é o cara que tá ruim, tu tá uma cama errada, olha que mascalado, eu tô direito, eu tô direito, ah que bom, sobe na casa, aí espera ele, vim que é só a mão na cabeça, tá já é, tchau, buguei, bugu tá a sola hein, certo que eu vou amar seu colega, top, top, bora mais, bora mais, bora, 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 tira um x1 logo, deixa eu ver se eu parei a gravação por aí, tá bem, está atletando com um aí embaixo, bora tá aqui, ó, muito caro, é só um tiro, só um tiro, na minha frente lá, na minha frente, no muro, na minha frente, olha lá, vai tirar aí o finalizar, é só um tiro esse cara, tá todo meado Thiago, todo meado, tô com medo aí Isso aqui não, Zé. Olha só. Tão ruim. Olha aí. Ai! Zé teplica pela... Poxa, agora é só um tiro nesse cara Tem quanto? Tem só um tiro aqui